Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. A Prefeitura Municipal de Itapes iniciou nesta semana os trabalhos de readequação dos passeios públicos, atendendo a normativa nacional 4050, que trata da acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Na esquina da rua Borges de Medeiros, com a rua Coronel Pacheco, as calçadas estão recebendo o trabalho de rebaixamento, em forma de rampa para acesso de cadeirantes. A obra está sendo feita de acordo com as especificações da normativa, e são acompanhadas pela arquiteta e coordenadora de projetos, Pamela Trezel. O município está empenhado em deixar a cidade acessível, e conforme a NBR 9050, a gente está adaptando e fazendo os rebaixos das calçadas, para ficar tudo plano, e os deficientes e pessoas com mobilidade reduzida terem livre acesso na cidade, sem problema algum. Esse trabalho vai ser executado em quais locais da cidade? Em todos ou em alguns pontos apenas? Primeiramente, a gente fez um trecho, né? Mais assim, na frente dos prédios públicos. Começamos aqui, em direção à praia, e depois a gente vai em direção à praça, e subi-a-se no Brasil, para ficar um trecho mais acessível. Mas a intenção mesmo é fazer em toda a cidade. Música Música